Sai rapaz! Sai! Não é doido porra, bota um pirata aqui galera! Ah! Ai! Rapaz! Aqui! Esse outro vai ser pra ele, não tem mais seu dia! Tá carinhão, vamos cuidar! Sai daí, sai! Sai daí! É cachorro demais! Vai lançar, balançar, balançar menininho! E aí? Oi da coisa! Galera! Ei! Olha o velho dentro de água! Agora eu não aguento não! Para aí vai! Para aí! Vou filmar um negócio aqui! Olha galera! Olha como nós estamos preparados! Olha! É para o choque, meu filho! Sai do meio! Galera! Mais um acampamento aí! Viu? Acampamento aqui! Saindo de casa aqui! Casca de arroz! Passeiro visão nordestino! Agora acaba velho! Olha a mala que o homem fez aí! Para ir para o mato aí! Olha! Pode dar cansado! Bota arroz! O Brasil! Já está olhando aí! Que o homem vai descendo! Eita! Ai! Que está com o barrigo doendo! De tanto rio! Galera! Estamos indo para um acampamento aí! Lá naquele embuzeiro lá! Ponto de parada! A lua! Meia clara né! Um pouco! Estamos indo com a galera toda aí! Cachurrada nova toda né! Acampar! Vamos lá no suprimento aí! Para fazer lá! Vamos lá nos rádio transmissor também! Está aqui né! Ah! Estou levando a mochila também! Os rádiozinhos aqui! Estou preparadozinho! Beleza! Vamos amanhecer o dia! Vamos curtindo aí! Agora acaba velho! A resenha está aí! Com a senhora aí! Olha! Agora como é que pode gente! O cabelo está entrando aí! Na primeira passada fica! Na primeira entrada fica! Olha aí ó! Chama! Chama-me! Cuida turma! Cuida turma! Galera! Os homens na peleja aí! Carregando o... Não! Mas chega lá! A bagagem! Acabemos de entrar aqui galera! Oito e uma! Pode ir por aqui! Para o mato aqui crescer os bichos! É por aqui porra! Ó! É não! É não! É não! É não! É aqui ó! Por aqui ó! Quem enverdeceu engana muito o cabo! É por aqui! Olha! É por aqui ó! Ainda bem que não está ventando galera! Os cachorrinhos paimearam já aí! Estão dando umas voltinhas! Estão chegando aqui no ponto de parada já! É isso aí! Vamos que vamos! Vamos! Rapaz! Agora aqui tá diferente! E o bicho! Ai galera! Chegando no lugar aqui! Verdadeiro! Fechou porra! O cachorro chora aqui viu meu filho! Vamos a gente ajeitar aqui! Acender um fogo galera! Daqui a pouco nós... Volta com você! O embuzeiro começou a cair foia! Foi ó! Tá bem! Vai! Tirar minha bolsa aqui! Cuida turma! Cuida turma! Eita minha! Botei manter os dormitores! Vamos tá ali! Deitado ali ó! Nadeira os cachorros chegaram agora também! Tava tudo andando viu! Chegaram agora agora ó! Tudinho! Atendia o foguinho aí! Leva! Os armadores aí! Como é? Improvisado! Vou mostrar pra vocês aqui! Como é que eu acabei arrumando daqui sem... Sem corda! Tá vendo ó! Usa com o que tem ó! Vendo aí! Foice! É chadeco! É isso aí! A cachorra do mano tá aí ó! Chama! Tá aí a bolsa dos meninos aí! Ó o pai da bolsa das crianças aí ó! É do pai das crianças! Ó o menino! Mas é isso aí! Vamos esperar a tacada aí galera! Só lembrando que nós estamos com os rádiozinhos em transmissor né! Tá aqui dentro! Pra precisar aí! Mostra pra vocês também! Também com um suplementozinho aí viu! Então um vasinho aí! Miojo né! Até miojo nós trouxemos! Mapadura! Bolacha! Viu! Água aí! Então é isso aí! Balança! As cachorradas tá... Esquentando aí viu! Agora tá abafado! Mas quando é a partir de meia noite pra madrugada... Esfria o tempo! Mais cedo dia vocês vão ver que coisa maravilhosa aí viu galera! Bom demais! Só o ouro! Casca de arroz! Aí tá aí ó! O dormitório dela aí quase rastando a bunda no chão mas... Tá valendo! Sunta! Sunta! Galera! Primeira coada de Priscila! A noite! Ó! Sunta! Pode deixar! Olha! Agora é chamadeira viu galera! Ó! Priscila! Priscila galera! Olha! Olha! Tu é doido bicho! Tu é doido! Não tô acreditando não! Pô! Eu sabia que não ia demorar não galera! É lá coar não! Sozinha não viu! Tá é chamando meu filho! Agora tá é chamando a cachorrinha ali viu! Deixou foi tudo atrás dessa vez agora! É chamando bonito mesmo! Rapaz! Rapaz! Aqui é o lugar da casca velho viu bicho! Ave Maria! É o jeito olha! Agora a galera tá chamando viu! Rapaz! Aquilo ali é um bicho fora pô! Do buraco! É! É lógico! É lógico! É lógico! É lógico! Sai daí, sai! Sai daí! Que é aquilo? Está a pichão. Sai! Sai de cima, sai de cima! Sai, sai, sai! Sai de cima! Sai de cima! Sai de cima! Sai de cima! Que lonjura foi essa, hein? Galera. Galera, a primeira é a guarda da cachorra aí, da Priscila, viu? Agora essa cachorra chamou, rei. Senta! Cachorro mordendo. Calado. Rapaz, agora eu fiquei besta com essa cachorra, bicho. Agora, viu? Acuou mesmo, pô. Chamou mesmo, galera. A cachorra aí, ó. Tá mojada, viu? Priscila tá mojada aí, ó. Infelizmente, ela apresentou, né? No tempo não percebimos. Ela pegou a cria de boba, galera, a cachorra. Tá vendo aí, meu parceirão, Lúcio Alcântara aí, ó? Cuida, menino, aí, ó. Primeira coadinha. Viu? Infelizmente, porra, infelizmente, né? Não é toda vez que a pessoa chega a tempo pra tirar. Nossa intenção, galera, nosso objetivo não é esse, não, viu? É chegar e tirar, né? A tempo e mostrar a soltura, deixar no buraco e tudo. Infelizmente, muito longe. Infelizmente, quando acontece isso, nós temos que levar, né? Porque não... É perdido, pô. Cruel aí, esse cachorro aí. Quando pega fora, é... Consegui de atacar, dando um aí, não sei qual foi. Sai, bambu, foi? Sai, sim, mano. Vamos voltar pro acampamento, lá. Tu é doido, pô. Nós não já andamos muito, galera. Já modi, pô. Não aconteceu de pegar bicho fora. Por isso nós não andamos muito também. Não estamos andando muito. Esses cachorros estão demais, pô. Nós parar de ir eles andando. Não para, não. Os cachorros vão longe demais. Estão andando muito longe. Oxe. É cachorro demais. Galera. Priscila velha já desenvolveu, viu? Primeira coada tá marcada aí. Parceirão no seu alcântara, balança, mim. Aí, ó. A máquina aí já dando conta do... Do recado. Infelizmente, não deu de nós chegar a tempo, pô. Elasca. Longe demais, pô. Quatro longe demais. Nós deitados aqui, ó. O cachorro tá andando demais. Muito pra longe. E quando vem essa rajada aí... A Lara aí, ó. Aí é ignorante, viu? Aí a madeira deita, meu amigo. Aí é ruim. Tá bom, tá bom. O botão foi toda? Dois litros todo? Ah, menina. Agora aí, cabrinha. Não anda mais ruim, não. Esses cachorros. Não anda mais, não. Encher o burro. Isso aqui, beba aqui, cachorro. Fica aí na boca da garrafa. O fogo tá apagando, né? Ah, rapaz. Não tem mais, não, pô. Não tem mais, não. Encher o burro. Toma. Obrigado. Oi, turma. Quatro e meia, galera. Da madrugada. O cachorro tá andando notícia do... Um bicho lá pra baixo de novo, viu? Bob. Bob vem aqui com o ovo. Longe, longe, longe. Tinha que pegar a beirada de uma estrada que tem ali pra ver se... Se chega a tempo, mais ligeiro. Viu? Pode ser que seja um tatuzinho, hora dessa. Vamos fazer uma linda soltura aí. Os cachorros aprendizam agora a dar a noitada aí, ó, ainda. Tirei ter as botas pras coisas. Agora elas estão latindo lá no final do mundo, meu filho. Agora nós vamos andar dessa vez, viu? Ave Maria, bicho. Achei que tá umas máquinas. Máquina mesmo. O fogo apagou, ó. Ainda vamos comer um miojo aqui ainda. A lenha tá aí, ó. Pois é, vamos lá. É o jeito, né? Tirei bota, tirei... Faca, ó. Chama, mim. Quatro e quarenta e dois. Quatro e quarenta e dois. Galera, nós estamos vindo... Devido à lonjura que eles estão acuados, nós estamos vindo no rumo de uma... No rumo de uma estrada que tem ali, ó, né? Pra pegar e descer mesmo no rumo de casa. Tá lá! Então é longe, macho. Longe. Por aí, por dentro aí nós não chegamos lá, não. Vamos arriscar aqui pro outro canto aqui pra ver se... Se dá de chegar lá. Não dá de você ouvir, não. Eles acuados lá. É longe demais. Longe, longe, longe. Galera... Eu só tô acreditando porque eu tô vendo e ouvindo... Ao mesmo tempo, viu? Priscila acuada, de novo. Pode ter certeza que Bob tava acuado pro outro lado ali, ó. Ele chegou todo cheio de terra do outro lado. E aqui tá lá... Ó, Sunta. A cachorra que tá aguarda aqui é Priscila, ó. Desse lado aqui. Agora acaba véi. Que lonjura foi essa, hein, bicho? Ave Maria, pô. Oxi! E é cheio de pedra, porra, aqui. Longe de pedra. Agora, bicho, eu não tô acreditando não, pô. É sério mesmo. Eu vou até olhar se não é esse outro cachorro do outro caçador, porque... Mas a latida é dela mesmo, eu conheço. Agora chama, galera. A cachorra. Ó. Ó. Latida demais, pô. O cachorro é pra tá morto na boca do buraco aí, de tanto latir. Morto assim, de cansado, galera. No sentido que eu tô falando, sabe? Porque a lonjura... Nós tava dormindo, não sei como é que nós vimos, não. Cachorra com anão. Porque lá onde nós estamos é alto, não sabe? Aí se ele latir pra cá, acabou direitinho. Tu é doido, meu amigo. Ó, galera. Ó, Sunta pra vocês e ela chamando, ó. Deixou o pirata aí pra trás, viu? Tá arrosnando, pô. Falando bem aqui no buraco aqui, viu? Lajona aí, ó. Brincadeira aí, ó. Falando pra vocês? Agora chamou bonito mesmo. Ixi, Maria. Cuidado aqui, viu? Toma cuidado aqui, ó. Cuidado aqui é pouco. Falando distância dessa daí... É a primeira vez que eu vejo em minha vida um cachorro acuado a essa distância aqui. Rapaz... A cachorra acuada aí, galera. Olha o tanto que esses cachorros cavaram, olha. Meu Deus do céu, bicho. Que longe... Que longe... Para. É ciumento, ó, galera. No buraco. Ó, e duas acuadas, ó. A Priscila aí, ó. Ei, Bob tá acuada lá. Bob tá acuada lá. Galera, duas acuadas aqui. Ei, ei, ei. Para. Para. Galera, nós temos que olhar aqui, conferir esse buraco. Depois ir lá para o outro lado. Que Bob tá acuado lá do outro lado. Ó, uma acuou para um lado e ela acuou para o outro. Se aquete. Se aquete. Tá o caceto aí. Agora a fundura aqui, meu amigo. Ei, ei. Por isso que não pegaram, pô. Não molam até. Caseirão. Que dá bom nós botar a gaiola para fazer um vídeo bonito para vocês, viu? Agora essa cachorra chamou, caba, velho. Chamou e chamou. Acordamos, acordamos nós, pô. Porque lá fica alto, sabe? Porque lá fica alto. Vou dar uma olhada aqui, mas é caseirão, viu? Sai. Deixa de coisa, rapaz. É assim, um metro, viu, galera? Não deixa encostar, não. Deixa encostar, não, galera. Cachorrinho, não deixa encostar, não. Não deixa encostar, não, ó. Caseiro, viu? Ela lateu aí, que se desvagaçou aí. Pronto, aí tá filmando os dois? Botei a toca aqui, galera, porque eu não aguento não. Não massa, não. Tá a toca aqui. Eu ligou a cabeça pra lá. Eita! Fala aí. Vou ligar na câmera aí pra não perder. Ei, já preparou a redinha? Preparar a redinha aqui. Galera, a cachorra veio aí. Vou dizer pra vocês. Ave Maria! Está uma máquina De uma hora para a outra Estava esperando só Não tem ensinamento aí que eu fiz não foi pouco não Pssss Está em cima Eita pô, vai te fazer pirata Pirata é quem tem que ir Estar bem chaiado ainda Pirata, olha Pirata Pirata Parece que é Parece que é fêmea Parece que é fêmea Pirata vai ser igual ao Bob galera A gente vai aprender tarde Ele está desenrolando A soltura vai ser para ele Ele está clareando, vamos cuidar Agora tem que abrir a Pausa para abrir a cestinha aqui Nós vamos botar dentro Sai Bob Sai Bob Sai Sai Doido porra Eu boto um pirata aqui galera O pirata Cuida ai, vamos adiantar Pronto galera A única vez que nós não fizemos Foi isso aqui, soltar essa hora Estourar os cachorros Aí a Priscila já está Já deu dosacuada Só não pirata que não desenvolveu ainda Com força ai Então amarramos os cachorros aqui no acampamento Beleza E vocês vão ver a soltura ai Para Na próxima parte Beleza Por não ficar muito grande Viu A soltura Então Tem coisa linda de se ver ai ó Catinga fechada já Mais cedo o dia Escuro, está escuro Com certeza o tatu vai dar uma Carreira boa no meio do mundo Já está Deixa os cachorros presos ai Os outros Belinha tudo amarrado Tudo amarrado galera Então acompanha ai A soltura ai no próximo vídeo ai Beleza Tchau 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 Tchau